E aí parceiros, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez em Aparecida do Taboado Mais uma vez porque a gente passou pra lá, né? Agora a gente tá voltando E... Estamos aqui seguindo a nossa viagem, saímos lá de Cacilândia E estamos chegando aqui em Aparecida do Taboado Vire à direita na BR-436 Mato Grosso do Sul, primeira cidade É a primeira cidade, né? É aqui que você ficou apaixonado? Foi, aqui mesmo. 60 dias com a Morena aqui Fui 60 dias apaixonado. Até hoje não esqueço dessa Morena Mas a gente vai passar por fora da cidade, não é? É tipo um rodanel, não sei lá A gente tá no município, né? Ué, o que que aconteceu aí? Parou Ué, tem caminhão parado lá, do lado de lá, tem caminhão parado aqui Deve ser algum seguipare da vila, né? Eu acho que não, hein? Eu acho que é algum acidente, alguma coisa, não? É, só vai ter que aproveitar e tomar uma água É Alguma coisa foi, por quê? Ah não, é, tem uns cones aí atrás Não vi os cones agora que tô vendo os cones ali atrás Você seguipare, né? É Deve ser sim Não desligue não Não, aí desligue o ar Tá bom Jamal, é que tem uma posta aí fora, né? Se não, nós estamos lascados, hein? É o máximo que pode acontecer É o quê? Eu saí a pé com galãozinho? É Não tem nem galão É Folha de mato É Encha garrafinha de água Ah é, tem um monte aí, né? Eu limpei Limpei Tirou Tinha 12 garrafinhas 12 garrafinhas de água, né? É Vai curtir a gravana até parar Ah, agora foi Foi, agora foi Agora tá andando É o sigpare Mãe tensão Mãe tensão é bom Quando nós voltamos Estávamos vindo Não tinha sigpare Por quê? A gente deu pra passar por aqui, né? A gente foi por dentro, não foi? A gente foi por dentro Fazendo aqui uma Tapando uns buracos por ali Vou dar um pause aqui Pra chegar lá pra frente Porque não tem nada, né? Só tá Dando uma volta, né? Quando chegar lá na frente A gente continua Aqui é um trevo, né? Mais um trevo, né? Aparecida do Taboado Ah, tem um posto completo ali Não sei aonde, ó A rede, não sei das quantas ali, ó Ixi, a 137 quilômetros Não vai não, não chega não A gente entra na cidade Aqui na frente tem mais uma entrada Tem, não tem? Tem Mas não, não é posto não Ali não Em dois quilômetros Mantenha-se à esquerda Entrina Ponte Rodoferroviária Mas aqui dá pra andar Dá pra andar uns 4 quilômetros Cuidado assim No meio da ponte Não vai ficar Começar a passar a ponte aqui Da divisa do rio Paraná Rio Paraná A ponte Rodoferroviária, né? Rodoferroviária Rodinho Restaurante A posta aí, né? Acho que não Só restaurante Cadê o rio Paraná Santa Fé do Sul Já dá pra ver o rio lá por ali já Ah, é o Paraná É, olha lá Mantenha-se à esquerda e entre na ponte rodoferroviária É o cara pegado do lado direito ali né garoto Ele vai parar no posto fiscal É, então ele vai até Amigo aí à esquerda né Aqui é o posto fiscal Lombada Continue na estrada Lombada Oi? Continua na estrada É, vai sair da estrada Aqui ó, rio Paraná É um rio grande né cara Ué Ó, olha aí galera Paranazão aí Tô nem pra ver direito pro lado da ponte Tô nem pra parar É, ainda não Parece um mar né Aí aqui embaixo passa o trem né É, aqui embaixo Embaixo da rodovia passa o trem A linha perroviária É Vê se não dá pra ver direito não Por causa do O azul do rio e o azul do céu Cara Parecido em Paulo Aí aqui é a divisa né Da estado né Do Mato Grosso do Sul São Paulo É a plaquinha né É Aqui é a divisa É A divisa São Paulo e Mato Grosso É Agora já estamos em São Paulo São Paulo A gente vai ficar sem gasolina em São Paulo A gente vai ficar sem gasolina em São Paulo Não ficou em Mato Grosso É, não ficou na divisa Não ficou na ponte né É A engenharia do homem é tremendo né É O conhecimento do homem é tremendo Uhum Então vai ensina os buraquinhos né Olha o trem lá embaixo Não dá pra ver não Vai lá pro Pouso de Santos né Vou para o Paranaguá É, vou para o Paranaguá também Daqui 638 quilômetros Chegamos na capital 638? É 638 quilômetros A gente chega na capital Uma balança É isso aí parceiros Passamos aqui na divisa De estados né Mato Grosso do Sul Entramos no estado de São Paulo Destino aqui a capital por enquanto E É isso aí Passamos a ponte Outro ferroviário Mato Grosso do Sul São Paulo E Vamos continuar a estrada aqui Agora Aqui é Agora Não Austin Luiz né Austin Luiz Austin E torcendo pra não acabar com você É E tá ali na beiradinha de nada ali Então sei que chegue com posto logo aí Falou Um abraço Tudo de bom Tchau tchau